atendidas. Obrigada, então, delegado. Nós vamos ter que encerrar, então, nós vamos encerrar aqui a entrevista, então, com o delegado Wagner Pinto de Souza, ele que foi ouvido aqui na reunião presidida pela Comissão de Segurança Pública, ele que é o chefe da Polícia Civil em Minas Gerais. Um dos pontos levantados aqui foi a questão do efetivo, do baixo efetivo aí da Polícia Militar, mas ele já disse que 79 delegados serão nomeados, além de 387 investigadores e 119 escrivãs. Isso já como um resultado, então, concreto do Assembleia Fiscaliza, né? Foi uma cobrança no primeiro ciclo, uma cobrança que se repetiu agora no segundo ciclo, feita pelos deputados e o delegado, então, ele anunciou, o chefe da Polícia Civil, anunciou esses números hoje aqui durante essa reunião presidida pela Comissão de Segurança Pública. E agora nós voltamos ao plenário com Ricardo Beguini. Obrigado, Cláudia Gabriel, falando, então, ao vivo do hall de entrada da Assembleia. E agora a gente vê imagens do plenário da Assembleia, onde já começou a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Neste momento, o deputado Fernando Pacheco faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Mauro Tramonte, este autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Neste passo, fazem uso da palavra o deputado Mauro Tramonte e, após entrega de placa, o senhor Marcolino de Oliveira Pinto Júnior e o presidente. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo que quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Pela ordem. Só um minuto, deputado. Com a palavra, o deputado Oswaldo, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Ofício número 18, barra 2019, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão no segundo trimestre de 2019. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Mas antes concede a questão de ordem ao deputado Duarte Bechini. Senhor presidente, nós temos aí a sensação plena de que não há número para continuar com a reunião. Não tem cor. Então nós pedimos à vossa excelência regimental o encerramento de plano dessa reunião. É regimental. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para o ordinário de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia certo.